Música Já de volta com o seu Francisco de Assis Guarabirense paraibando e olha só pra você Ele que vai interpretar um dos maiores sucessos do rei Roberto Carlos Pra você calma, você amigo, você amigo, o seu amigo, ele deseja pra os amigos? Seu Francisco, agora arrocha no Roberto Carlos, que a propaganda foi cara Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Devagaço Passos e lendo os caminhos de tanta jornada Você, mais uma cabeça de homem, mais um coração de menino Você que está ao meu lado em qualquer caminhada Me lembro de novo, todas a luta, meu bom companheiro Você tantas vezes provou ser um grande guerreiro Eles importam o momento dos difíceis da vida O carinho, o amor e a paz e a saída Uma salva de palmas aí, rapaz Isso que eu lhe digo, é muito bom saber que vocês são meus amigos Me dê um abraço, me dê um abraço pro meu amigo, me abraço Rapaz, seu Francisco aqui cantando pra os amigos do aqui na clube Peraí, já, já Seu Francisco tá aqui no restaurante do Dó Dó, né, Dó? Grande Dó, olha o bigode do Dó, rapaz No dia que eu tiver o bigode do Dó, vou ser moral, viu? Tá aqui as meninas, é o Dó, qual o nome delas, hein, Dó? Dó? No nome das meninas aí, ó Mocinha aí Fatinha, mocinha e o Dó A língua rabada e o picadinho, melhor do mercado da torre Com direito à música Negue, seu amor, o seu carinho Negue, de que me pertenceu Eu morro, eu morro, com a moilada Ainda mais cara, vi um beijo seu Olha quem eu encontro também no mercado da torre Um dos grandes proprietários do forró do Brasil Que é o proprietário de Flor da Pele Hoje, é, espora de ouro Também Jairo, dá pra levar pra banda Rapaz, o caba Flor da Pele O caba, o caba dos... É, tá aprovado, não tá? O caba dos bons chega cedo O caba dos bons chega cedo Esse é bacana Esse E ele não para não, viu? Vou ser empresário dele, vou ganhar dinheiro Bora associar nós dois Cuidado dele, obrigado Jairo Grande Jairo na feira No mercado da torre, rapaz E aí, engatou a primeira Não para de cantar não, viu?